Música Na última sexta-feira, a grande final da quinta edição do concurso de marchinhas, Mestre Davi Miranda, lotou a feirinha de arte e cultura de Pirapora. O grande vencedor da noite foi o cantor e compositor Inácio Loyola, com a marchinha Aparecida, resgatando a história do bairro Nossa Senhora Aparecida, onde os moradores e turistas chegaram pelas embarcações que navegam pelo rio São Francisco. Vamos ver! Nesta última sexta-feira, aconteceu na tradicional feirinha de arte e cultura de Pirapora, a final do concurso de marchinhas. Diversos artistas da terra se inscreveram para participar deste concurso, fazer uma boa apresentação e ganhar prêmios em dinheiro. São nove finalistas esta noite. O primeiro lugar concorre a um prêmio de dois mil reais. O segundo lugar vai levar para casa mil e quinhentos reais. E o terceiro lugar vai levar mil reais para casa. Vamos saber agora dos concorrentes o que esperam desta noite. Todos eles estavam ansiosos para ganhar os prêmios em dinheiro e serem reconhecidos pela arte. Félix foi o vencedor do concurso de marchinhas do ano passado e falou sobre sua participação neste ano. Mas já estou muito satisfeito, eu já estou contente, já ganhei o dia, já ganhei o ano, ouviu? Em ver esta feirinha progredir tanto. E é o sexto concurso, me parece, e hoje está aqui com o nunca, né? Nós estamos aí com muita expectativa de realmente transmitir para Pirapora, né? Pirapora, exatamente, este carnaval que sempre foi o carnaval tradicional de todo o norte de Minas. É o melhor carnaval, sem dúvida. Espera ganhar esta noite? Com certeza. Vamos para a cabeça. Vamos aí. Mas o importante é participar. Adão também foi um dos finalistas do concurso de marchinhas e falou sobre a disputa com os concorrentes. A disputa está muito acirrada, porque a criatividade do pessoal está muito assim, de qualidade mesmo. O teatro muito bem feito, as músicas. A gente espera conseguir algum prêmio. Não está fácil não, mas com fé em Deus, vamos aí, vamos para cima. Daqui a pouco vai entrar em cena Maria Gasolina e Maria Chuteira. E a galera está gostando, estou muito satisfeito. Tomara que tenha tudo certo, né? Vários temas atuais foram retratados pelos artistas no palco, como a chikungunha, que levou até um mosquito para a avenida. O público ficou encantado. Eu fiquei surpreso, porque a qualidade das marchinhas que são apresentadas aqui é excelente. Essa é a cultura de Pirapó, dos barranqueiros, né? Eu achei muito interessante e estou gostando muito. Todos os anos eu peço questão de vir assistir, porque eu sempre gostei. Sabe, cada ano está me surpreendendo cada vez mais. Está de parabéns. Eu estou achando bacana, porque ela está revivendo uma época em que as marchinhas estavam adormecidas. Aí aquela música do Axé deu um tempo, vamos dizer assim, nessa época, para reviver essa marchinha. E que é do meu tempo, tá? Está gostando demais. É inesquecível. Mas quem decidiu os vencedores mesmo foram os jurados, que também falaram do concurso deste ano. O nível está muito bom. Inclusive, fazer um julgamento está difícil, né? A eliminatória passada ficou muito perto do resultado. Quem perdeu, perdeu por um ponto. Dois pontos no máximo. Os concorrentes estão bem criativos este ano. As letras muito boas, né? As músicas muito boas. Então está bem difícil. Só avaliando no final, depois, e... Que ganha, que vence melhor, né? E em primeiro lugar, ficou com a marchinha parecida, do músico Inácio Loyola. Em segundo lugar, ficou o de mel, com a marchinha descendo o rio. E em terceiro lugar, também quem levou foi o músico Inácio Loyola, com a marchinha à língua. Quando pego, quando pego meu caiá, Quando pego meu caiá, Eu levanto com o ar, com o coração, é... Música 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 Música